Fala galera, aqui quem fala é o Davi e esse daqui é o meu irmão Gabriel O que é? Esse daqui é o canal Irmãos Pessários Hoje, é, eu já vou começando pela minha idade Eu tenho 9 anos e o Gabriel tem 5 Posso pro Gabriel, mãe, por favor? Fala, e aí? E aí? Opa! E aí? Sim, então, minha mãe fez esse canal aqui Mas tipo, eu pensei, por que não fazer um vídeo hoje? Aí eu pensei em fazer um vídeo do que? De games Então, eu vou fazer um vídeo de Minecraft É, então já vai se inscrevendo no canal Ativando esse sininho E deixa o seu like Mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like Então, agora eu já achei o controle Tô ligando agora Se não ia, é porque tava sem bateria Já vou até colocar aqui Oi, já voltei aqui Estou já no mundo Só deixa eu procurar uma área aberta Por enquanto, eu ainda filmo aqui Mãe, e mim? Tô filmando Tava, tá filmando Bastante Achei Aberta e pra caramba Agora, mãe, você consegue Você ia conseguir ver? Tava, 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 tava Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto